Mantenha o nosso espírito esportivo, social e... Eu estou muito feliz, porque eu me sinto muito à vontade de trabalhar com o profissional do nível do João Nilo, com a competência que ele tem, percebi isso no grupo de jogadores da apresentação, percebi a aceitação e o prazer dos jogadores que já trabalharam com o João Nilo. A Série A não é fácil, eu outro dia escrevi um artigo que está no nosso site, falando do que é enfrentar uma Série A com menos dinheiro que os outros. Não é fácil, não. Agora, a América não vai se porvar a isso, a América vai continuar trabalhando, como está trabalhando, como está trabalhando aqui hoje, com as contas em dia, com o pescoço é régua e nós vamos chegar lá, nós vamos vencer isso. E por isso que ele está aqui. Era isso que eu queria falar, porque esse histórico é importante, porque esse dia para mim aqui tem muita representatividade, que vai começar a nossa virada hoje aqui. Depois daqui do último episódio, eu e o Ivanil não combinamos o prato. Ele vai ficando aqui e nós temos um plano para fechar o campeonato da Série A. Depois começa o plano de 2012, se Deus quiser. O Ivanil, o Elton Verro e o Claudinho. O Claudinho está trabalhando, nós ainda não nos contactamos com ele. O Elton Verro chega hoje à tarde, que era o preparador físico dele, e já assume amanhã cedo, ele já assume a preparação física. Ele não vai para São Paulo, quem vai para São Paulo é o Udys, que é o auxiliar, mas ele na quarta-feira já está dando treino aqui. Tchau. 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 Tchau.